O caminho para Joinville eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. A mais populosa cidade de Santa Catarina fica no norte do estado e é referência cultural para todos. Joinville é famosa por realizar o festival de dança, considerado o maior do mundo, e também por ter a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a única fora da Rússia. Joinville é carinhosamente chamada de Cidade das Flores, das Bicicletas, dos Príncipes e é também cidade irmã de municípios da China, Estados Unidos, Eslováquia, Alemanha, França e Suíça. Joinville, cidade de apenas 167 anos de existência. Cidade de gente acolhedora, que trabalha muito, que produz muito. Cidade que diversificou sua economia. Joinville é altamente desenvolvida. Possui um dos maiores polos metal mecânico pesado do Brasil. A Fundição Tupi é orgulho mundial. E Joinville é também a cidade das bicicletas, das flores, da dança e da Escola do Balé Bolshoi. Essa mistura de excelências fez de Joinville a maior cidade catarinense. Joinville, orgulhosamente catarinense. Catarinense.